Fala pessoal, eu sou o Marco, e esse é um Primeiras Impressões de WWW.Working, um anime spin-off do Working original, que começou nessa temporada de outubro de 2016. O anime foca em novos personagens, não tem nada a ver com o anterior, tipo, quer dizer, a temática é a mesma, mas os personagens não tem ligação nenhuma com os anteriores, então, mesmo se a pessoa não viu o Working, ela pode começar com esse anime sem nenhum problema, ela vai entender tudo, não que você tenha muita coisa pra entender em um Working, a ideia da comédia ali é bem simples. Bom, o protagonista, a família do protagonista foi a falência, e ele é obrigado a procurar um emprego, ele busca um emprego próximo de casa e acha esse restaurante, vai tentar uma entrevista de emprego lá, consegue um emprego, só que quando começa a trabalhar lá, nota que a maioria dos personagens lá, no caso os funcionários, são completamente doidos, cada um deles com uma peculiaridade própria, assim como tinha em um Working, só que no caso aqui, são problemas diferentes. Só isso já deu um bom diferencial à obra, à dinâmica da comédia dela, porque são maluquices diferentes, no caso, esse envolve até sobrenatural, tem uma garota que pode ver fantasmas ali, aparentemente, não tinha nada tão doido assim no Working anterior, então esse já foi por uma outra vertente. Eu gostei do primeiro episódio, o timing cômico desse diretor melhorou bastante comparado ao anime anterior que ele trabalhou, que no caso foi um Working também, mas naquele outro, o timing cômico dele não estava tão bom, foi melhorando ao longo do anime, mas não começou tão bem. Nesse não, ele já está mais experiente com comédia, então já começou saindo muito bem. Eu achei bem engraçado esse primeiro episódio, teve umas cenas legais, já deu para ter uma dinâmica dos personagens, quem gosta de quem ali, aparentemente, pelo primeiro episódio, como aquela garota rica perseguindo e humilhando aquele cara pobre que aparentemente rejeitou lá no passado, ainda devem explicar um pouco melhor a história deles. O primeiro episódio eu gostei, foi engraçado, pelo menos eu dei umas risadas, então eu acho que quem gosta de comédia vale a pena dar uma olhada para ver se bate com seu senso de humor. E é isso, a gente fica por aqui, se gostaram do vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like e até a próxima!